7 horas e 56 minutos e juízes e promotores retomam hoje o julgamento dos integrantes de uma facção criminosa acusados de organizar os atentados a ônibus e a delegacias em 2014. Ontem um forte esquema de segurança foi montado no fórum. Paulo Miller, muito bom dia pra você. Até que horas durou esse primeiro dia de julgamento? Bom dia Rodrigo, bom dia a todos. Durou até as 7h30 da noite. Os presos começaram a deixar o fórum aqui da capital por volta das 9h da noite e retornaram às unidades prisionais aqui do estado. Mas agora pela manhã, a poucos minutos, eles já retornaram aqui, 45 dos acusados já retornaram ao fórum da capital onde às 9h da manhã recomeça o julgamento. A gente percebe aqui já o forte esquema de segurança no entorno aqui do fórum pra garantir a segurança de quem está trabalhando nesse julgamento, que é a primeira etapa desse julgamento, e também dos funcionários que estão aqui no fórum. Ontem, três testemunhas de acusação foram ouvidas e hoje outras oito devem ser ouvidas. Essa é a fase inicial do julgamento, até porque depois dessa etapa, o juiz deve marcar a oitiva das testemunhas de defesa. São 21 no total. Só depois disso é que os 62 denunciados, 45 deles que estão acompanhando aqui de forma presencial essa primeira etapa, vão ser interrogados. A expectativa da Justiça é que a sentença de acusação ou absolvição dos réus seja divulgada até o final do ano. Voltamos ao estúdio do SC Noir.